Foi encontrado na manhã deste sábado o corpo do brasileiro que se acidentou em um vulcão no Chile. Felipe Santos, 28 anos, estava desaparecido desde quinta-feira. O corpo do engenheiro mecânico, que era técnico da Petrobras, foi encontrado em uma fenda a cerca de 2.400 metros de altura, no vulcão Vila Rica, ao sul da capital Santiago. Felipe fazia uma excursão com um mexicano, que já havia sido encontrado morto, e com um turista chileno, que está internado em estado grave.